Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu compartilhei no Twitter uma foto que um conhecido meu da Argentina tirou quando esteve no Brasil de uma casinha simples, com um quartinho cheio de imagens, com quadrinhos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de Padre Cícero, de Frei Damião com um terço assim na parede, tipo um altarzinho, assim com fotos antigas e parentes aquelas fotos meio redondas, aqueles retratos, aqueles retratos de casa de vó e tal eu falei, vou postar e vou colocar a legenda que o interior do Brasil ainda se tem traços católicos traços católicos aqui eu falo na questão de modo geral desde a devoção até dentro da questão da convivência do compadril postei a foto daí aparecem algumas pessoas lá falando nossa, que casa pobre que pobreza as pessoas, no caso elas não sabem mais interpretar o que é colocado para elas o que nós queremos dizer quando compartilhamos uma foto com um altarzinho, com as imagens dos santos, com uma imagem de Padre Cícero com os quadrinhos lá com os quadros católicos, com o terço com uma velhinha assim, que dá para ver que sempre é acendida é o que nós queremos dizer com aquilo o que nós queremos falar o que aquilo lá significa quando você entra na casa de uma pessoa e vê aquilo ou quando você chega em uma casa antiga não sei se tem ainda aqui em São Paulo essas casas e você vê antigamente tinha aqui na região que na região do bairro onde eu moro tem muitas pessoas de idade antigamente tinha você via tipo um altarzinho de Nossa Senhora para o lado da casa o que significa aquilo? significa que a pessoa tem a devoção que ela tem uma fé às vezes uma fé natural passada através de uma forma caseira às vezes a avó passou para a mãe a mãe passou para os filhos porque a casa é uma igreja doméstica como muitos e muitos doutores da igreja já colocaram papas padres até em sermões famosos papas encíclicas a casa é uma igreja doméstica então é colocado isso daí dentro desse significado dentro desse significado e em um país que está sendo secularizado tão rapidamente como o Brasil você vê aquilo lá você se emociona você vê ainda que existem bolsões em regiões do interior que ainda se guarda tradições de muitos tempos de tempos em tempos atrás aquele retratinho da família antiga pendurado na parede ao lado de um quadrinho de nossa senhora que penteceu a bisavó do sujeito da família aquilo lá são sinônimos são sinônimos mas não o sujeito ele olha e vê que aquilo lá não aquilo lá é pobreza é pobreza olha que casa pobre olha olha só não tem forro olha só o teto aparecendo a parede está descascada é meu Deus do céu será que as pessoas ficaram completamente alienadas será que elas não percebem da falta de interpretação que elas possuem atualmente de uma certa visão limitada será que elas não percebem que elas estão convivendo na verdade até com uma ideologia o pensamento do próprio mundo moderno que para você ser feliz você tem que idolatrar o dinheiro e ter o dinheiro como finalidade na sua vida finalidade não o meio porque o dinheiro é o meio de você se sustentar de você ter seu trabalho seu ganha-pão suas posses e tal mas é o meio você sustentar sua família ter seu ganha-pão de sustentar as pessoas que você ama de ajudar os seus amigos de ajudar as pessoas que precisam principalmente com a questão da caridade esta que é a questão de valor de valor material você poder ajudar as pessoas é o meio de você poder ajudar e com o trabalho com o suor da sua testa você terá seu ganha-pão e vai ajudar as pessoas que não tem como mas nos grandes centros existe aquela questão do dinheiro acima da família do dinheiro 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 é a felicidade é o que a teologia da prosperidade dessas seitas protex pregam que para você ser feliz você precisa ter uma casona no jardim paulistano ter uma bmw nova aí sim você vai ser feliz como se não tivesse depressão no jardim paulistano como você tem depressão em outros locais em bairros medianos em São Paulo na periferia você tem questão de dinheiro essas coisas não é a questão aqui não é a questão mas não as pessoas colocam dentro de sua visão limitada é aquela mania de colocar os bens as posses a questão material no centro de suas vidas e não a questão da fé a questão da intimidade da devoção você tem uma questão de uma devoção com o senhor com nossa senhora é a questão do íntimo da pessoa da devoção que ela tem isso daí não é mais colocado no centro da vida por isso que nós temos um problema muito grande moral e doutrinário nosso problema maior é moral e doutrinário quando você vê um sujeito falando isso daí não vendo o significado de uma foto bonita dessas de um altarzinho uma questão assim do Brasil antigo Brasil católico e o cara começa a botar defeito onde estão os quadros e no caso as imagens onde está localizado ele começa a olhar o redor é é sinal que se perdeu a capacidade de fazer uma interpretação simples é uma falta de saber interpretar é hoje se tem uma cegueira se tem uma cegueira muito grande e colocada inclusive pelo próprio mundo moderno é eu vou citar um exemplo simples que você já deve ter visto quando você convida um amigo para tomar um café na sua casa ou para almoçar uma pessoa às vezes um conhecido o sujeito começa a ficar olhando ao redor começa a reparar nos objetos você tem uma televisão quanto será que ele pagou nessa televisão saber que você tem um sofá um pouco assim quanto será que ele pagou é só falta ele chegar e perguntar para você quanto que você ganha por mês todo mundo já passou por isso todo mundo já passou eu tinha uma prima minha tenho que ela chegava e perguntava quanto que a pessoa ganhava por mês então ela já perguntou inclusive para um familiar meu que deu uma resposta atravessada diga-se de passagem aí ela parou de perguntar então essa que é a questão aqui o que importa no caso não é um quadro que você tenha de Nossa Senhora na sua casa um altarzinho que eu tenho aqui em casa não não o que importa é você olhar o que que o sujeito tem assim coisas meramente sabe sem importância importância desde a vida do cara ele leva uma vida sofrida mas no fundo ele tem no caso a sua felicidade completa mesmo passando com dificuldade ter perdido um filho ou ter sabe com uma situação complicada quantas famílias perderam entes queridos principalmente nessa situação que nós estamos vivendo mas continuam unidas continuam unidas e até falando aqui a questão do interior do Brasil o interior do Brasil se você sair a pessoa que fala aquilo lá por acaso não entende como funciona o interior do Brasil nunca saiu no caso do seu condomínio da sua regiãozinha fechada de alguma região que mora sei lá muitas vezes nem mora em lugar opulento às vezes mora num lugar aí mediano não saiu da sua região pra saber como é o interior do Brasil não conhece o interior do Brasil não conhece o interior do Brasil é feito com casinhas simples e cada região tem um jeito de se fazer uma casinha por exemplo no interior de Minas Gerais você tem um jeito de se fazer as casinhas das cidades aquele jeitinho mais barroco você vai pro interior do nordeste também tem o seu jeitinho de se fazer a casinha o interior de São Paulo que é parecido também mais com o interior de Minas Gerais ou do Paraná é que eu conheço bastante no interior aqui nessas cercanias eu conheço o interior do nordeste que inclusive tem também o seu jeito interior do centro-oeste que tem que daí mistura uma questão de alguns locais serem mais parecidos com o interior do nordeste e alguns locais parecidos mais com o interior de Minas próximo a Goiás por exemplo já entrando o Mato Grosso daí existe até uma mistura mas cada região ela tem uma arquitetura ela tem uma característica isso que torna inclusive a região uma região assim diferente as casas de cada região as casas de cada região são feitas com materiais encontrados nas cercanias isso não apenas o Brasil acontece se você for para o interior de Portugal nas aldeias ou no interior das Espanhas até aquelas nas vilas mais ou barrocas ou mais góticas enfim você vai ver que as casas foram feitas com materiais que você encontra nas cercanias nas regiões e como eram feitas as casas as pessoas se ajudavam por exemplo eu tinha um amigo e daí a minha família também me ajudava daí quando meu amigo ia precisar fazer a casa dele eu ajudava com a minha família a família dele me ajudava existia a questão do compadrio ligação de laços e quem criou a questão do compadrio foi a Santa Igreja Católica através do tecido social católico como nós vimos nas mini aulas sobre a Idade Média como estamos vendo a primeira a primeira questão de compadrio que se tem na história foi o compadrio romano-germânico você começa a inserir um compadrio dentro de uma sociedade então as casinhas do interior essas casinhas que muitos falam é coisa feia não sei o que é feio tem muita gente que não gosta do Brasil tem muita gente que não gosta do Brasil não gosta do seu próprio país não gosta infelizmente tem muita gente que tem raiva do Brasil católico do Brasil antigo como eu já falei várias vezes aqui é esta que é a questão problema dessas pessoas com elas mesmas são com elas mesmas porque para não gostar ter uma certa raiva é o problema delas com elas mesmas é o caso das pessoas que tem ódio contra a santa igreja católica elas tenham problemas com elas mesmas quando uma pessoa odeia tanto uma pessoa o problema é com ela mesma nós temos que entender também essa questão então é isso do resto tem gente que acha que sucesso financeiro significa felicidade significa realização finalidade de vida não é bem assim não é assim aliás esse pensamento é bastante perigoso vem o pensamento da teologia da prosperidade é moderno mas vem um outro pensamento que é um pensamento já condenado por Leão XIII inclusive quando escreveu em várias encíclicas falando desse pensamento do culto à prosperidade é o pensamento protestante liberal anglo-saxão nada a ver com o catolicismo nada a ver tem nada a ver com a questão da santa igreja católica o dinheiro ele tem que ser um meio um meio de sustento pra você ajudar as pessoas pra você ajudar a sua família pra você se sustentar pra você ter sua casa pra lá pra você ter uma posse ter uma casinha construir uma casinha ou outra pra deixar pra sua família pros seus filhos ter fonte de renda tal mas é um meio é é um meio como a liberdade nossa também é um meio como outras questões de vida são um meio a finalidade com a nossa finalidade hoje buscar os céus buscar a santidade ajudar as pessoas a se converterem a conhecerem a igreja essa essa que é a questão da vida gente não adianta pessoas vão se iludindo com fama com sucesso com dinheiro idolatria mamon ou outros idolatram leviatã que é o poder o poder o estado o poder e tal mas a finalidade da nossa vida é a busca da santidade as pessoas perderam o que é finalidade o que é meio por quê? porque o mundo moderno liberal mundo moderno anticatólico desvirtou tudo desvirtou tudo e nós como temos o pecado original em nossa carne a nossa vontade está em níveis cada vez maiores nós temos a vontade a nossa vontade está acima da inteligência é claro que nós caímos com facilidade por isso que é necessário rezar aí entra a questão tem muita gente que não reza é essa questão aí de sair fazendo interpretações é falta realmente atenção de estudo que infelizmente hoje temos uma parte da população que embora claro tenha muitas vezes tenha posses mas não tenha conhecimento ou uma parte da população realmente analfabeta funcional parte da população brasileira infelizmente analfabeta funcional você mostra uma coisa para o sujeito o sujeito não sabe interpretar ele cria uma dissonância tem dissonância cognitiva muitas vezes ele não consegue assimilar uma coisa a outra é é o que nós temos atualmente na realidade é isso vai de encontro também aquela questão da dificuldade de você fazer uma vida intelectual no Brasil das pessoas não valorizarem isso então é tudo uma coisa ligada com a outra é isso daí que eu tenho a falar para vocês gente falar para vocês o Brasil católico ele resiste em certas regiões cabe aí a nossa sociedade as pessoas saberem interpretar isso saberem interpretar esse recado profundo é independente se a casa do sujeito seja uma casa uma casa bonita assim ó cheia de opulência mas tenha lá um canto reservado para a nossa senhora para as questões de devoção ou uma casa mais simples mais humilde o recado é sempre o mesmo a questão da devoção é é simples é simples isso deixa seu like se inscreve no canal siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico nosso telegram t.me barra observatório católico eu preciso de você por lá tá bom tem muita gente que ainda não está participando do telegram precisa participar porque a plataforma muitas vezes não avisa quando lançamos vídeo novo é também tem essa lá você quando lançarmos um vídeo você vai receber a notificação por lá é por isso que é importante você fazer parte da nossa comunidade do telegram por isso que esse cara aqui está insistindo tanto bom reze bastante salve maria imaculada viva cristo rei até breve vi